Os textos mostrados aqui são reais e a divulgação foi autorizada por os autores. Ah, cansei. Eu sou o Henrique, o corretor sincerão. E vamos a la corrección. Uhuu! Esse é o botão da sinceridade. O diariamente eu o aperto e não faltam críticas e elogios aos textos de vocês. E o tema desse episódio é... A Igualdade de Acesso aos Espaços Culturais. Vamos ao texto? Vamos ver de quem é? É da Maria Rita! Oi, meu nome é Maria Rita, tenho 18 anos. Sou do interior do Rio Grande do Norte e pretendo cursar Ciências Biológicas. O motivo para ter escolhido a Proposta 6 é porque eu acho que ela é uma forte concorrente para estar lá no dia da prova do Enem. Então, assim, a correção do Henrique seria super importante para mim nessa reta final. Ela adora a forma super sincera dele corrigir as redações. Beleza, então, Maria Rita. Eu vou te chamar de Marie, já que tu escolheu a arte. E eu acho, sim, que o teu texto ficou bacana. Vamos ver? A Ditadura da Arte. Durante a história da arte no Brasil, é possível perceber uma notoriedade no erudito, em detrimento da cultura popular, além da permanência da burguesia como público-alvo. Isso se deve, sobretudo, à Ditadura da Arte. Aê! Começou bem, Marie. Falou que nunca colocou título, mas já linkou o teu título com a introdução. E isso é bom e mostra um planejamento de texto. Bem. Ou seja, a distribuição hegemônica de entretenimento acerca das regiões do território nacional e as classes sociais. A tua introdução tá muito boa, no limite. Cumpre o seu papel. Cuidado só com esse entretenimento como sinônimo de arte, que são duas coisas diferentes. Mas começou super bem, Marie. Nesse contexto... Epa! É só elogiar, né, Marie? Nesse contexto qual, cara pálida? Não trouxe nenhum contexto antes. Uma referência que não existe. Cuidado. A Família Real, em 1808, veio ao Brasil estabelecendo-se no Rio de Janeiro. Assim, vários investimentos culturais foram feitos somente nessa área. Odiarnamente... Estamos em sintonia, Marie. Odiarnamente. Beijo. É perceptível que isso, infelizmente, ainda ocorre. Tendo em vista que algumas regiões brasileiras possuem teatros, cinemas, museus, por exemplo. Enquanto 92% dos municípios brasileiros não possuem nenhum desses estabelecimentos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE. Epa, 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 epa. Calma lá. O repertório tá bom, IBGE, legitimado, só que a tua estrutura sintática não. Esse enquanto, Marie, é subordinada à oração anterior. E você fragmentou. Isso é um problema de estrutura sintática e é descontado na competência 1. De modo consequente, muitos brasileiros não têm acesso ao lazer, sendo esse um dos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. Além disso, a desigualdade no acesso à produção cultural está intrinsecamente ligada à renda econômica do indivíduo. Nessa perspectiva, durante vários séculos, a única cultura que tinha notoriedade era a erudita. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tô com o Raul aí, Marie. Como assim há vários séculos? Assim, é meio que uma coisa, uma voz divina. Não, Marie. Muito generalizado esse tempo. Vamos situar tempo e espaço. E também, essa tua informação não é muito válida, porque durante vários séculos nós tivemos muitas formas de arte que não eram só erudita. Então, cuidado. Uma generalização, uma generalização equivocada. Dessa maneira, movimentos com o... Opa, opa, opa. Tava com fome, Marie. Comeu um o ali, né? Como o da Semana de Arte Moderna. Um probleminha de revisão que pode te prejudicar na 1. Da Semana de Arte Moderna, em 1922, mostraram avanço ao retratar classes subalternas. No entanto, a falta de um artista não-burguesa e a presença da elite como público-alvo das apresentações denuncia um processo retardado por uma democratização cultural, a qual, atualmente, ainda não foi conquistada. Lindo, lindo! Muito bom, Marie! Democratização tem a ver com o quê? Lá em cima, ditadura, né? Conseguiu linkar essas duas palavrinhas mostrando um planejamento de texto estratégico. Maravilha! Diante disso, cabe aos artistas brasileiros, em conjunto com o investimento dos estados, agirem criando uma Semana de Arte inspirada na de 1922. Dessa forma, todos os estados, simultaneamente, devem participar com seus artistas locais. Ê, Marie! Inspirada, hein? Tá bonito, tá legal! Uma proposta que deu pra ver que tu pensou a respeito, é autoral, e nós já tivemos uma Semana de Arte Moderna nova com a poesia marginal. Isso é bem bacana. E uma coisa interessante, Marie, é que os teus agentes são os artistas. Geralmente, a gente sempre coloca o governo, mas tu inovou. Parabéns! Outro sim, as apresentações irão ocorrer, preferencialmente, em locais bem acessíveis, a fim de tornar o público homogêneo. Opa! Aqui tem um probleminha de semântica, Marie. O que tu quis dizer? Homogêneo é tudo igual. Heterogêneo é diferente. Então, possivelmente, tu quer um público diferente, de todas as classes, de todas as regiões. Então, tu quer um público heterogêneo que crie, então, uma massa só e tenha uma acessibilidade pra arte. Mas tem um problema de semântica. Assim, sanando com a ditadura da arte. Isto é, a descentralização do entretenimento para uma região ou classe em específico. Buenas! E fez um fechamento linkando com o título. Tá ótimo, Marie! Vamos às incorreções gramaticais, porque o teu texto dá bom, mas tem probleminha. Aqui, é acerca das regiões do território e das classes. Então, aqui falta das. Aqui é melhor, Marie, colocar região em vez de área, porque o Rio de Janeiro é uma região. Que algumas regiões possuem. Olha, cuidado a concordância. Lembra desse enquanto que é subordinado. Então, aqui vai uma vírgula em vez de ponto. Nós temos uma crase aqui, porque é ligada a alguma coisa, a renda. E cuidado com essa certa redundância, porque renda é econômica, não precisa. E indivíduo leva assento. Nessa perspectiva, aqui, durante vários séculos, adjunto adverbial deslocado. Uma outra vírgula pra isolar. E, por fim, maiúscula na semana de arte. Esse bem é um problema semântico, porque ele é bastante informal, tira ele. E aqui nós temos um outro probleminha sintático, porque esse assim é subordinado. Por fim, Marie, aqui tu quis dizer a descentralização do entretenimento de uma região para, então, várias regiões. Então, não é para uma, são para várias. E aí, Marie, o que você achou da sua redação? Acho que minha redação ficou interessante. Estou um pouco ansiosa porque eu nunca fiz título, mas acho que me saí bem até. Marie, primeiro, muita ousadia tua em fazer título justamente no Sincerão. Mas saiu super bem e valorizou teu título no planejamento. Um exemplo aí para as pessoas que estão assistindo. E vamos às notas! Competência 1. 160. Justificativa. A estrutura sintática é boa e nós temos alguns desvios, o que caracteriza como nível 4, 160. Competência 2. 160. Justificativa. A abordagem do tema está ótima e a estrutura também. Só que Marie, tu podia ter aprofundado um pouco mais o teu repertório. Faltou. Competência 3. 200. Justificativa. Principalmente pelo planejamento, mostrado pelo título, que aparece várias vezes ao longo do texto. É um texto organizado e estratégico, que tem qualidade. 200. Competência 4. 160. Justificativa. Cuidado, Marie, usa mais conjunções e nexos ao longo dos parágrafos e início de parágrafo. O teu D2 começa com além disso e a tua conclusão com diante disso. A gente pode enriquecer com conjunções e com nexos. Competência 5. 200. É justificativa. A tua proposta está maravilhosa, está muito boa. Autoral e tem os 5 elementos. 200. Sem pestanejar. Nota final. 880. Aê, Marie, parabéns. É um notão. O teu texto está bom. Dá para chegar ainda no mil. E se você é que nem a Marie, capricha no título, coloca aí na hashtag. Capricha no título. E Marie, tem mais algum comentário para a gente? Diz aí. Beijo, Henrique. Beijo para toda a equipe do Me Salva. Aí então, Marie, muito obrigado. Aí do outro lado do país. Ah, aguento mais. Está confirmada a presença de um professor de redação no último episódio do Corretor Sincerão. Ele é de Curitiba. Tem barba e não tem cabelo. Ah, entregou agora, né? Coloca aí nos comentários quem é que vem para o Sincerão. Então, por hoje, é isso. Se você gostou do Sincerão, se inscreve aí no canal e ativa as notificações no sininho. Meu Insta está aí embaixo também. E na semana que vem, a gente vai anunciar quem é o convidado. Até. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho